Fala meus amigos, que Deus abençoe a todos, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Plantando em Casa com o Marcos. Gente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a forma mais fácil, mais simples e sem gastar nada, que eu gastei apenas R$12,00 para você estar fazendo o tutoramento, escorando o seu tomateiro, você que planta tomate, você que planta pimentão, você que planta pepino, você que planta berinjela, você precisa fazer essa escora, você precisa tutorar essa planta para que ela não venha cair futuramente com o peso dos frutos do vento, com a ação do tempo, da chuva, você precisa fazer isso. Eu lembro que quando eu morava no interior, a gente ia na mata retirar bambu, retirar pedaços de árvores, galhos, para estar escorando os pés de tomate, porque a gente não sabia disso. Então já peço uma coisa, compartilha essas informações com as pessoas que você conhece, que gosta de plantar, compartilha. Vale muito a pena, com essa técnica aqui, que custa apenas R$12,00, você pode plantar centenas de pés de tomate, beleza? Mas antes de tudo, manda o like. Se você chegou agora e não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para todas as notificações e deixe o seu comentário aí, o que você achou desse vídeo e assim eu vou chegar até você, beleza? Então, vem comigo! Há exatamente 20 dias depois que eu retirei as mudinhas de tomate dos copinhos, coloquei nesses vazinhos plásticos que eu mesmo fabriquei e ensinei aqui no canal. Você não vai gastar nada para cultivar, entendeu? Vou deixar o link na descrição. Olha, já começou a floração, os tomatinhos já estão com 20 centímetros de altura, então é hora de fazer o tutoramento de escorar nossos pés de tomate. Vou deixar essa dica aqui para vocês. Olha só a floração chegando aí. Vem comigo! Para a gente fazer o tutoramento do nosso tomateiro, a gente vai precisar de fio de nylon. Isso aqui é o fio de nylon que a gente encontra em material de construção. É um pouquinho mais caro, mas eu vou te dar uma dica que é eficiente e super barato. Custa apenas R$12,00, que é esse fitilho aqui. Isso aqui é fitilho que a gente usa para decorar, principalmente em aniversário de criança, presentes, essas coisas. Vou mostrar para vocês. Abrir aqui a embalagem é esse fitilho aqui, pessoal. Olha só. Ele é fininho, mas é super resistente e dá para você escorar o seu tomateiro, entendeu? É o que nós vamos fazer agora. Eu vou mostrar para vocês. Para quem planta em vaso ou diretamente no chão, você vai precisar escorar seu pé de tomate, entendeu? Mas para isso a gente vai ter dois pontos de ancoramento, entendeu? A cada dois metros você precisa colocar dois pontos de ancoramento para que a gente possa esticar o nosso fitilho que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dá só uma olhada. Deste ponto aqui eu peguei, porque eles estão em cima de uma bancada, eu estiquei mais ou menos dois metros, mais de dois metros de fitilho, que é onde a gente vai ancorar a nossa fitinha e trazer até os nossos vasinhos. Dá uma olhadinha aí que você vai gostar. Agora nós vamos amarrar esse fitilho no fitilho principal, entendeu? Como o fitilho é bem fininho, você pode fazer três dobras nesse principal, onde vai ficar lá em cima, como você está vendo aí. E a gente vai trazer aqui embaixo e vai amarrar. Você pode estar fixando na parte de baixo, se for no solo, você pode estar fixando em um pedacinho de madeira no solo. Ou se for em vaso, você pode estar amarrando esse fitilho no próprio vaso, entendeu? Eu faço um furinho no vaso e você vai estar fixando esse fitilho no vaso. Aí, conforme o tomateiro vai crescendo, você vai amarrando o seu tomate, você vai guiando o seu tomateiro, entendeu? O meu está em cima de uma bancada de madeira, então eu coloquei um preguinho e vou estar amarrando. Até porque mesmo o vasinho é plástico, ele não vai aguentar, entendeu? Se eu amarrar, ele vai rasgar a sacolinha plástica, beleza? Quer aprender a fazer esse vasinho? Dá uma olhada aí no link, vai estar na descrição e talvez no primeiro comentário deste vídeo, beleza? Está pronto, é rápido, é fácil, sem ir para a mata, sem cortar bambu, entendeu? É rápido, é fácil, gastando apenas R$12,00. Espero que vocês tenham gostado. Gente, o espaçamento é de 80 centímetros de um tomateiro para o outro, beleza? Espero que tenham gostado. Não esquece de mandar o like, se inscrever no nosso canal, vem fazer parte dessa família, ok? Forte abraço, fui! Forte abraço, fui!